Você vai fazer prova no final do ano e sabe que a sua instituição dos sonhos vai ter segunda fase, sendo que essa segunda fase pode ser prova prática ou multimídia. E para acalmar um pouquinho a ansiedade, você não vai encontrar a gente só no final do ano não. Já tem CPMed rolando agora e é online, estou falando do CPMed extensivo. Gente, olha só quanta ferramenta legal que tem aqui para você. Aqui dentro do MedSoft, você vai lá em cima nos seus produtos e vai clicar em CPMed extensivo do ano que você contratou. Clicou? Olha só quanta coisa já tem aqui dentro. Basicamente a gente fez três divisões. Uma primeira aba com aulas semanais, onde eu e todos os professores vamos falar para vocês sobre temas que possam aparecer nas suas provas. Então tem três temas mais comuns em clínica médica, três temas em cirurgia, três em pediatria, três em preventiva. Como é uma prova multimídia? Quais são os detalhes que vão acontecer na prova prática da sua instituição? E gente, tem todas do Brasil! USP São Paulo, Santa Casa, Emescan, USP Ribeirão, Unicamp e por aí vai. Na segunda aba de materiais a gente vai liberar uma mini apostila por semana falando de todos os procedimentos que existem. E não é apostila só para ler não, tá? É apostila interativa com nós, todos os professores mostrando para você como que realiza cada um daqueles procedimentos. Tem de estrutura, instrumentação, intubação, tóraxentese, drenagem de tórax, catéter nasogássico, punção profunda, punção periférica, todas as semilogias que você pode imaginar, procedimentos em pediatria, fósseis e procedimentos ginecológicos. Tá bom ou quer mais, hein? E tem mais! O fabuloso confronto com a banca. Gente, essa é a nossa terceira aba onde você vai encontrar provas. Nessa parte a gente vai convidar vocês, eu, isso mesmo, você, para poder realizar a prova com a gente. Toda semana, três convidados online vão participar com a gente da realização de uma prova prática. E aí você vai aprender tanto participando quanto assistindo todo mundo que participou. Realizando prova, errando, acertando, discutindo os principais pontos do checklist. E no final, todos os professores ainda te trazem a visão ampliada daquele caso vivo. Então, por exemplo, como que eu deveria agir com um paciente vítima de trauma que teve um trauma torácico e tá com pneu motórax? Quais imagens podem aparecer? Quais condutas normalmente aparecem na prova? O que que tem no checklist? Cara, é muito legal e você não pode deixar pra fazer isso só no final do ano. Então não dá mole, hein? Acessa logo no seu aplicativo CPMed extensivo, use e abuse e manda sempre o feedback pra gente. E se isso tudo é só no online, imagina só o presencial.